A crise na indústria foi tema da palavra do vereador Carlos Peixoto na sessão do dia 24, quando ele defendeu o potencial turístico de Taubaté como alternativa para a economia. Muito pouco se investe em turismo vazio. Quantas cidades do Brasil não gostariam de ter a riqueza cultural que Taubaté tem? Meu Deus do céu! Quantas cidades não gostariam de ter a riqueza cultural que nós temos? Cidade de Monteiro Lobato, pai da literatura infantil. Cidade de Amácio Mazaropi, podemos dizer o pai do cinema nacional. Eu não sou da época dos filmes de Mazaropi, mas pelo que os mais vividos falam, meu pai mesmo me conta, disse que nas estreias dos filmes de Mazaropi principalmente, viravam filas e mais filas nos quarteirões e em todo o Brasil. Durante o tempo em que ocupou a tribuna, Carlos Peixoto defendeu o potencial turístico de Taubaté, elevando nomes da cultura como Monteiro Lobato e Mazaropi. De dizer por que Taubaté não é a cidade onde tem o festival de cinema, sendo que nós temos o pai do cinema nacional. Por que Taubaté não é o pai da Flip, sendo que nós temos o pai da literatura infantil. Talvez é isso que falta, para que a gente possa crescer realmente urgentemente. É isso que falta, na minha opinião.